Você agora não quer nem dar uma entrevista, né? Você não quer dar entrevista porque tá com a boca partida, né, Buiu? Dá entrevista pro cara aí pra gente pegar ele? Esse capulinho vai pegar ele, né? Esse capulinho vai pegar ele, não. Tem que dar a ideia na câmera. Opa aí, você ia pra invasão. Você ia pra invasão, agora não vai mais. Qual foi, Buiu? Você ia pra invasão, agora não vai mais, Buiu? O que eu quero é te partir sua boca, Buiu? Ih, não vai cantar mais invasão hoje. Hoje não. Opa aí que é sangue, o cara toca com o cunho. O Buiu se envolveu de uma briga violenta aqui, em Piripiri, na Praça da Revolução. E foi bagulho grande, trocação do UFC. Ele ia pra invasão, não vai mais. Olha aí. É só o Buiu, cara. É só o Buiu, cara. É só o Buiu, cara. Pega ele, Buiu. Pega ele, Buiu. Pega o cara, 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 Buiu. Pocou o Buiu todo, rapaz, velho. Porque abaixei a boca aí, Buiu, velho. Pega o cara, Buiu, rapaz. Ele também Buiu. Buiu, rapaz. Café, Buiu. Café, Buiu. Café, Buiu.